Olá, como é que vocês estão? Esperamos que bem, como sempre, esperamos que bem. E aí, me digam, prontos pra mais indicações? Prontos pra mais um vídeo? O vídeo de hoje tá super legal, a Rê vai soltar a abertura e na volta eu falo aqui com vocês. E hoje nós trouxemos três filmes especiais pra indicar aqui, mas é claro, antes de indicar os filmes, você que ainda não é inscrito no canal, já sabe, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, já deixa aquele joinha pra fortalecer o canal, eu sempre friso isso, o joinha de vocês é muito importante pra gente, porque mostra que vocês estão gostando do conteúdo que a gente tá fazendo e a gente vai fazendo mais de acordo com o que vocês gostam, tá bom? Agora, bora falar dos filmes. Primeiro filme de hoje, Carmen e Lola. Mais um filme latino, mais um filme daqueles que nos faz pensar e repensar em como algumas pessoas passam dos limites, às vezes, para fazer as outras fazerem ou agirem de acordo com as suas vontades, né? Carmen e Lola é um filme simples, é um filme, eu posso dizer, doce, é um filme bem real, é um filme bem possível de acontecer com qualquer pessoa. E bora falar um pouquinho dele. Eu tenho certeza que se você assistir, você vai gostar. Ah, e antes que eu esqueça, esse filme que a gente vai falar agora, Carmen e Lola, tem aqui na plataforma do YouTube, tá gente? Tá em espanhol, mas como vocês sabem, é só ativar a legenda. A gente vai deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora, bora falar dele. Lola é uma garota quintana, batalhadora e repleta de sonhos secretos. O maior deles, assumir sua sexualidade e encontrar um grande amor, sendo feliz com o mesmo, preferencialmente longe da realidade limitante a qual é submetida dia após dia. Dando duro numa feira livre com um pai retrógrado, consequentemente mal podendo estudar ou fazer coisas comuns de alguém de sua idade. O que acaba mudando totalmente quando conhece Carmen, uma jovem liberal e sedutora, por quem se vê perdidamente encantada em pouquíssimo tempo. O problema é que Carmen, antes que possa descobrir seus sentimentos, é pedido em casamento por um rapaz. Que para piorar a situação, que já está bem ruim, ainda é seu primo. Uma bela amizade é iniciada entre as duas, que logo se tornaram parentes, porém, os sentimentos de Lola somente crescem e crescem, a ponto dela não conseguir mais esconder. Mas e aí? Será segura abrir seu coração? Carmen a corresponderá? Bom, a única maneira de você descobrir é assistindo. G. E onde eu posso assistir? A resposta é fácil, aqui mesmo no Youtube. O idioma original da série é espanhol, mas basta ativar a legenda. Para facilitar a sua busca, deixaremos o link aqui embaixo na descrição. Próximo filme, Cisne Negro. E antes de falar desse filme, eu quero deixar algumas observações aqui. A primeira delas, o porquê de ele nunca ter entrado antes, até esse momento, na nossa listinha de preferidos. Primeiro lugar, porque eu, particularmente, sendo bem sincera, não considero ele um filme LGBT gay mais, tá? Eu não considero. Ah, Jay, por que ele está aqui? Porque muita gente pediu. Muita gente, é impressionante. Sempre que a gente está aqui fazendo os conteúdos, sempre que a gente está preparando os conteúdos, a gente leva em consideração o que vocês pedem. E esse foi um dos filmes mais pedidos. Então, se vocês pediram, ele está aqui. O que eu posso dizer dele? Ele tem cenas fortes, cenas muito boas. As atrizes são sem comentários. O filme é maravilhoso em si. Mas, como eu disse, eu não considero um filme totalmente lésbico. Então, por esse motivo, ele não estava aqui antes. Mas, já que vocês pediram, ele está. O filme é bom? O filme é bom. Na verdade, o filme é ótimo, né? Então, vale a pena sim ser falado dele. Bora falar dele agora. Sinceramente, se você não tiver um bom emocional para assistir filmes que possam mexer com seu psicológico, recomendo que não assista esse. Do ano de 2010, este filme conta o drama vivido por uma jovem de 28 anos de idade, chamada Nina. Bailarina que mora apenas com sua mãe e tem por obsessão conseguir o papel principal na apresentação de balé Cisne Negro. Nina vive uma busca por si mesma, vivendo conflitos internos entre a sua infância reprimida e submissa para a vida adulta. Onde fica claro que, por anos, sua mãe a manteve de forma manipuladora, projetando seus sonhos frustrados e não realizados da sua carreira em sua filha. O que prejudica completamente Nina, que não consegue distinguir entre a realidade e o mundo surreal de alucinações. Ela sempre buscava perfeição, principalmente após ter a chance de interpretar o Lago dos Cisnes. Porém, ser perfeita era algo que ela decididamente não era. Após conhecer Lily, outra bailarina que poderia a qualquer momento assumir seu papel, Nina sente-se completamente incomodada com ela. E claro que Lily não joga muito limpo para conseguir esse papel, onde uma bela noite aparece do nada na casa de Nina, a chamando para sair. Aproveitando que a mesma estava desentendida com sua mãe, a levou para beber e acabaram ultrapassando alguns limites entre elas. O que levou a uma cena bem mais picante entre as duas. Só que o que Nina não esperava era que aquela noite prazerosa com Lily poderia ser o fim de sua carreira. E só assistindo para você entender realmente do que estou falando. Como falei no início, eu não acho ele um filme ditamente lésbico, por ter tido apenas uma única cena que se focasse nas duas. Mas devido a essa cena, justamente a essa cena, podemos dizer que teve uma relação com a temática lésbica no meio. O filme é realmente interessante, profundo e mostra o quanto a obsessão e frustração de alguns pais por não conseguirem realizar seus desejos e seus sonhos, podem colocar esse peso sobre os filhos, causando-lhes problemas futuros seríssimos. No caso de Nina, toda aquela pressão que ela estava sentindo sobre um papel tão importante, a faz viver momentos angustiantes e torturosos. O que acontecerá com ela? Bom, eu não posso dizer em respeito a vocês que ainda não assistiram. A noite que dormiu com Lily foi real ou mais uma de suas alucinações? Será que toda essa paranoia e possessividade a levará a algum lugar? Deixo essas perguntas no ar pra vocês descobrirem. Esse filme tem a bela interpretação da lindíssima e talentosa atriz Natalie Porter. Então, para quem já conhece, sabe que vale a pena assistir. Sem esquecer, é claro, da maravilhosa Mila Kunis. Não encontrando, manda mensagem que a gente tenta ajudar você a encontrar aqui no YouTube, ok? E o último filme de hoje, para recompensar o segundo, caso você, assim como eu, tenha a mesma opinião sobre ele, Brides to Be. Este filme do ano de 2016 realmente é surpreendente. Uma mistura perfeita de drama, romance, suspense e terror. Sim, quem diria, tem acertado perfeitamente. E se você curte filmes assim, vai amar esse. Jenna e Robin estão prestes a se casar e decidem alugar uma casa para tirar fotos dias antes do casamento. E quem vem fotografar é o melhor amigo de Jenna. O que nenhum deles esperam é ficar encantados pela casa e horrorizados pelo que começam a ouvir, sentir e ver naquele lugar. Vozes, modificações nos comportamentos de cada um deles movido de forma espiritual, chega a dar calafrios. Mas em meio a toda essa loucura assustadora, o filme traz uma história de amor bonita. Prova que quando você realmente ama alguém, independente do que possa acontecer, você luta até o fim por essa pessoa. A questão é que em alguns momentos fica a cruel dúvida. Será que isso realmente está acontecendo? Ou um surto antes do casamento está invadindo a vida de Jenna e Robin? Pensamentos confusos, atitudes e palavras jogadas na cara uma da outra pode estremecer esse relacionamento? A profundidade do amor entre Jenna e Robin é admirável e quente. Sim, tem cenas ali que ficaram. Melhor não comentar. Quando você assistir, vai saber do que estou falando. Além dos momentos tensos que elas estão tendo que passar, Imagine descobrir que seu melhor amigo é apaixonado por você. Sim, o mesmo que foi fotografar. Será que Nate teria algo a ver com tudo que está acontecendo naquele lugar? Só assistindo para saber. Não há muito o que falar sobre esse filme, porque todo acontecimento é nessa casa. Então pega a pipoca, apague a luz e crie coragem e o assista. O link do filme está abaixo na descrição desse vídeo. Ele está disponível no YouTube. Então ative a legenda e boa sorte. O que dizer, bom filme. A pergunta que vou deixar aqui é Será que as forças sinistras que a cercam podem separar Jenna e Robin? Para quem gosta de filmes assim, repito, vale a pena assistir. Então é isso pessoal. Deixo vocês com essas três indicações. Espero mesmo que vocês consigam assisti-las. Já sabem, se não conseguirem encontrar sozinhos, peçam ajuda que a gente ajuda com todo prazer a procurar, ok? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.